Eu já assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e nesse vídeo vai minhas críticas com spoiler porque sim, eu vou contar absolutamente tudo que eu lembrar, é óbvio, que vai estar no filme Quer saber com todos os detalhes, quem vai aparecer, quem não vai aparecer como é o filme realmente? Então, fica aí Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e finalmente estreou, ou pré-estreou, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Eu gostei do filme, achei sensacional, tá? Um filmaço, mas mesmo sendo um filmaço, tem vários problemas tem várias ressalvas É um filmaço? É Mas tem várias coisas que deixam realmente a desejar Mas antes da gente falar sobre isso e dissecar esse filme realmente, tudo que tem no filme não se esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana Se você é novo por aqui, pra saber todas as novidades do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Tudo que vem por aí, no MCU Tudo sobre o Cabeça de Teia Mas vamos lá, né? O filme começa bem bacana, bem corrido mesmo Um monte de efeito especial Já começa direto com a América Chaves correndo lá fugindo de um demônio, numa dimensão lá estranha Fugindo de um demônio que tava tentando matar ela E um cara protegendo ela, que é um outro Doutor Estranho Que é o Doutor Estranho Defensor, Defender, sei lá como é que é o nome Desse Doutor Estranho com o rabo de cavalo aí Que era do universo em que a América Chaves se encontrava naquele momento O demônio ataca e esse cara morre Só que ele trai ela, ele tenta matar ela antes de morrer Pra pegar os poderes dela, sabe? Porque os poderes são realmente muito perigosos dentro do multiverso E tinha realmente um demônio correndo atrás dela E vários demônios perseguindo ela Até que ela cai lá no universo do MCU Exatamente no casamento, né? Da Christine Palmer, que tava casando E o Doutor Estranho tava indo lá pro casamento Vestindo aquele terno todo contrariado Aquela coisa toda E do nada surge esse demônio aí Que seria o Shimagoraf ou Gargantus E aí não importa qual é Porque eles nem citam, eles nem sabem Que demônio realmente esse é É simplesmente um demônio com um olho só ali Perseguindo a América Chaves E é isso que importa Eles acabam derrotando Tanto o Doutor Estranho quanto o Ong Derrotam esse demônio A partir daí a América Chaves é inserida no MCU E é uma personagem realmente muito legal Eu gostei demais dessa personagem Eu gostei da atuação da atriz Que tá muito bem Ela é muito carismática Ela é uma personagem que chegou pra somar E pra somar muito forte no MCU E logo depois disso ela já conta, né? Que tem alguém, um demônio perseguindo ela Que quer roubar os poderes dela Pra andar pelo multiverso e coisas do tipo E aí o Doutor Estranho vai direto na Wanda Pra pedir ajuda E não é que esse demônio aí na verdade É a própria Wanda Sim, é a Wanda que tá tentando matar E perseguir a América Chaves Pra pegar os poderes da América Chaves É basicamente isso que tá acontecendo Ele foi direto Direto lá pra Arbadilha da Wanda, né? E a questão Wanda O que que realmente acontece com a Wanda? Na verdade esse filme Pra quem espera realmente Um multiverso da loucura gigantesco Acontecendo com várias coisas Vários fanservices Vários multiversos se abrindo e colidindo E essas coisas de guerra de multiverso E multiverso pra cá E multiverso pra lá E coisa do tipo Vai se decepcionar, tá? Por quê? Porque esse filme basicamente É uma continuação de WandaVision Digamos que 50% desse filme Seja basicamente pra isso É a continuação de WandaVision O problema todo É que a Wanda de WandaVision Ela era completamente diferente Dessa Wanda Porque essa Wanda é vilã completa Eles pegaram a personagem que já tá Há anos no MCU Isso pra mim é um defeito do filme, tá? Eles pegaram essa personagem aí Que tá há muito tempo no MCU Que já é muito conhecida Que já fez parte dos Vingadores E sem nenhum tipo de transição Simplesmente transformaram ela Numa vilã sem escrúpulos Numa vilã que mata geral Numa vilã que não pensa em nada A não ser matar Pra poder tá perto dos filhos Com uma ideia que realmente é interessante Mas nem sempre é tão interessante assim Por quê? Porque o único objetivo dela É pegar os filhos Que tão em um outro universo Atravessar o multiverso E ficar com os filhos Não importa Ela não se importa nem um pouco Com a outra Wanda A mãe realmente Dos filhos do outro universo Ela simplesmente quer os filhos dela E isso não é a Wanda de WandaVision Eu tava assistindo WandaVision recentemente E olha É completamente diferente Por quê? Porque ela fez todo aquele negócio De Westview lá De fechar o domo De sequestrar pessoas Que estavam lá dentro E mudar a realidade Depois isso também foi manipulado Pela Agatha E aí realmente Depois ela se dá conta Que tava fazendo alguma coisa errada Ela tinha bondade nela Tinha muita bondade E ela vê que tava fazendo errado Liberta todo mundo E faz o certo Pra simplesmente Em multiverso a loucura Distorcer absolutamente tudo isso E transformar a personagem em Wanda Agora na Feiticeira Escarlate Uma personagem completamente diferente Da Wanda Que apareceu em outros filmes Dos Vingadores E também em WandaVision E esse é o grande lance Ela é a grande vilã do filme E basicamente é isso O que que incomoda? O que que me incomodou sinceramente Relacionado a Wanda, tá? Uma coisa Não teve uma transição Teve simplesmente uma cena pós-crédito De WandaVision Que aparece ela lá Naquele chalé Que é o mesmo chalé Em que o Doutor Estranho Vai atrás dela E aí ela tá Folhando lá o Darkhold Tudo bem que o Darkhold Vai acabar, né? Transformando ela Em uma pessoa muito pior E tal Tomada ali pelo Espírito demoníaco Sei lá o que Seja lá o que for, né? Mas enfim Não teve uma transição Da Wanda Daquela Wanda De WandaVision Que a gente conhece Que tinha coerência Que não era uma pessoa ruim Mas que cometia erros Pra essa Wanda Que se tornou uma pessoa Totalmente malvada Totalmente ruim Ela virou a bruxa malvada Assim do nada E esse é o ponto E esse é o ponto realmente Negativo da Wanda Mas não só de pontos negativos A Wanda tem nesse filme, tá? Porque tem pontos Muito positivos sim Por exemplo A Wanda Essa vilãzona aí Tocando terror Matando geral É muito legal, tá? Dá medo da Wanda Tu vê a Wanda realmente Com poderes acima, sabe? Muito acima Do que ela tinha antes Então ela tá Em um outro patamar, sabe? Ela tá num patamar gigantesco ali De nível de poder Que basicamente Ninguém tem poder Pra alcançar ela Então isso é muito legal, né? E o Sam Raimi Pegou e transformou ela Em uma personagem De filme de terror Basicamente é isso Sabe? Tanto que tem uma cena ali Em que ela sai De um espelho ali Que ela sai toda quebrada Parecia aquela personagem Daquele que tinha os cabelos Como é que é? Eu esqueci o nome Comenta aqui embaixo Se você não sabe Comenta aqui embaixo Se você sabe o nome Dessa personagem Que sai toda distorcida Do espelho assim E a Wanda saindo Toda distorcida do espelho Pra depois voltar O corpo ao normal Isso não é a Wanda Isso não tem nada A ver com a Wanda, sabe? Isso significa que o filme é ruim? Não Não significa que o filme é ruim Em momento algum O Doutor Estranho Tá muito bem A Wanda mesmo Tá muito bem É a melhor atuação Da Elizabeth Olsen Até agora Pode ter certeza disso Em qualquer filme Seja da MCU Seja de qualquer outro filme Que ela já tenha feito É a melhor atuação dela O Doutor Estranho, né? Do Benedict Cumberbatch Também tá muito bem Uma baita atuação Né? E tem uma atuação Muito boa dele Com a Christine Palmer Mas não a Christine Palmer Que casou Aquela foi excluída Logo no início Nunca mais apareceu Mas a de uma outra realidade Uma realidade alternativa Que seria realmente A realidade dos Illuminates E aí é um outro grande problema Realmente No filme Os Illuminates Pra que colocarem os Illuminates? Foi um simples fanservice Na minha opinião Um fanservice brabo Básico, tá? Pegaram vários personagens ali Como o Professor Xavier Personagem que a gente já falou aqui Que eu já tinha comentado aqui Várias vezes, né? Que é o Raio Negro Reed Richards Professor Xavier Mordo Quem mais que tá? Capitã Carter E por aí vai Capitã Marvel também Então são esses personagens Que a gente já sabe Que tão lá Eles simplesmente Eles servem pra A Wanda massacrar Então é simplesmente isso Tu faz um fanservice ali Pro pessoal vibrar Porque como é multiverso da loucura O Kevin deve ter pensado Eu vou meter um fanservice Forte aqui Pra agradar o público Que realmente quer fanservice Mas o fanservice Ele é muito contido Não sei se vocês lembram Em Deadpool 2 Quando Deadpool forma A X-Force E aqueles personagens Aqueles mutantes Que eram irrelevantes Acabaram morrendo Logo na primeira cena De uma forma totalmente bizarra E foi uma grande piada No filme A Marvel faz basicamente A mesma coisa Mas com personagens De uma relevância muito grande E sem ser piada A forma com que eles são inseridos Também não é muito legal Eles fazem toda uma apresentação Pra cada um enxergar Esse é o maior O mais poderoso Desse universo Surge o raio negro E toda vez que mostra o raio negro Ele não fala Que ele é mudo E aí mostra Faz um take na câmera Uma coisa que ficou meio ridícula Ele faz uns olhares Uma coisa nada a ver Aí vão apresentando um por um Apresenta a Capitã Carter E agora nós vamos apresentar O ser mais inteligente Desse mundo O Reed Richards E surge lá O Senhor Fantástico E agora o ser mais poderoso Com a mente mais poderosa E surge O Professor Xavier Como é que eles simplesmente Esses iluminatis aí Eles matam a sangue frio O Doutor Estranho Do outro universo Do universo deles Eles simplesmente mataram O cara a sangue frio Depois que o Thanos Foi derrotado Então como é que o Professor Xavier Teria um sangue frio desse jeito A Capitã Carter Que ela tem uma ideia Muito parecida com a do Capitão América Que busca a justiça Aceitando esse tipo de coisa E olhando assim Enquanto o raio negro Matava o cara a sangue frio ali É uma coisa que não faz sentido Principalmente o Professor Xavier De não tentar entender A mente do Doutor Estranho E também a mente do Doutor Estranho Que apareceu lá Para ser julgado E que também seria assassinado A sangue frio Então não faz sentido Todas essas pessoas ali Esses iluminatis ali Julgando um cara Se ele seria morto ou não Sabe A gente está falando De o Reed Richards A gente está falando De o Professor Xavier A gente está falando De Capitã Carter Mas onde é que estão Os X-Men desse universo É simplesmente Só os iluminatis Que aparecem Só eles Cadê o resto Do Quarteto Fantástico Cadê os outros personagens São só esses Isso dá a entender Que a Capitã Carter Que aparece em What If Não é a mesma Capitã Carter Que aparece nesse filme Que acabou sendo morta Todos os iluminatis Foram mortos De forma completamente bizarra Simplesmente porque Tem que chocar E tudo isso Acaba não fazendo muito sentido Isso dos iluminatis Acabaram sendo mortos De uma forma muito brutal Mas também muito rápida A batalha do Professor Xavier Contra a Wanda Nem chega a ter uma batalha Entra na mente da Wanda Ele tenta trazer de volta A outra Wanda Que tinha sido possuída E basicamente É isso Participações especiais Apenas os iluminatis Tobey Maguire Incrível Hulk Deadpool Motoqueiro Fantasma Sei lá Mas quem que tava Que tava todo mundo Especulando Que estaria nesse filme Não tem absolutamente nada Não tem absolutamente ninguém Ainda bem Que o Tobey Maguire Não tá nesse filme Porque senão Ele teria sido morto De uma forma totalmente Brutal Assim E descartados Mas eu falei demais Coisas negativas Parece que eu não gostei do filme Porque eu gostei Eu achei o filme bem legal Como um todo Tirando essas coisas aí Que eu falei O filme em si tem uma dinâmica Muito boa E a direção do Sam Raimi Também é sensacional É a cara do Sam Raimi Sam Raimi mostrando Nova York Parece muito aquela Nova York Do Homem-Aranha do Tobey E de Homem-Aranha 2 Mostrando assim Até a fotografia A cor é muito parecida E esse lance da Wanda Ocupar outros corpos De Wanda De outras dimensões É até difícil dizer Acontece só com uma Wanda A Wanda do Universo dos Illuminates Que ela tava de olho nos filhos Ela queria roubar os filhos Basicamente Matar aquela outra Wanda E ficar com os filhos Cuidar deles Basicamente Era isso Daqui a pouco Eu tô começando a mudar Tô achando que o filme não é tão bom Assim gravando esse vídeo Isso é muito louco Mas tem batalhas legais Tem coisas bacanas Lá nesse filme Acontece muita coisa Direcionada pro futuro do MCU Mas o filme é bacana Vale a pena assistir E vai lá assistir Não buscando fanservice Vai lá pra assistir Simplesmente Um filme do Sam Raimi Com um embate Entre uma Wanda Completamente Desorientada Completamente do mal Contra um Doutor Estranho Que tá prendendo E se tornando Um dos personagens Mais legais do MCU Referências ao Arif X-Men 92 E coisas desse tipo Não tem nenhuma referência direta não Só a musiquinha Toca aquela musiquinha dos X-Men Da abertura ali Só pra fazer uma referência A gente não sabe nem se Esse professor Xavier É o mesmo X-Men Da série animada de 92 A gente não sabe disso Mas é o que dá a entender Mas eu acho que sinceramente Não é Assim como a Capitã Carter Não é a de What If Mas pra encerrar O que que acontece com a Wanda Ela acaba soterrada ali Pela montanha que ela tava lá Onde ficava o Dark Road Realmente Ela acaba ficando lá E se sacrificando Porque ela viu Que fez bobagem Mas isso não é o fim Eu acho que a Wanda Não se despede Do universo do MCU Ainda Ela vai ficar mais Ela vai aparecer de novo Ela vai ressurgir Talvez modificada agora Não vai continuar sendo Uma vilã Porque parece que ela Se deu conta Que tava fazendo algo errado Mas então tá pessoal Vou deixar aqui na tela Uma playlist completa E mais um vídeo Falando tudo sobre O nosso cabeça de teia O Doutor Estranho Do Multiverso da Loucura E tudo sobre a MCU Até mais Tchau 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 Tchau